Música 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 Ok. A ver? É porque é um flash da vida. Nós fazemos um palco. Nós temos um palco. Nós temos um palco. Por que você pode ir para o seu serviço? Você pode ir para o seu serviço e ir para o seu serviço. Por que você está aqui, você não vai para o seu serviço. não é? mais um vídeo? eu quero um vídeo? eu quero dizer é como os é que os filhamos eles são os filhos os filhos o que é? o que eles estão? É muito bom. Eu não sei que ele estava indo. Ele estava fazendo isso. Ele falhou para os bães. Ele jogou de musculação para os bães. É porque isso aí. Agora temos você que voltar a fazer por isso que você faz esta. Eu vou olhar a minha vida para transferir o dinheiro. Por aqui que eu quero dizer. Nós vamos sobre a nossa vida. Eu vou dizer que... Então você vai falar com os jovens, mas para eles como vocês. E você vai falar com os jovens. E você vai falar com os jovens. Você vai falar com os jovens. Mas eles vão falar com os jovens. Amém. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que eles podem deslizar, eles deixam de lá no hotel, e assim a please, e se hidrá uma roupa em casa, e assim o espérito do que eu tinha gelado, quando eles abparam a casa, olia com certeza que eles sabem quando eles se encontraram, e assim, a gente tem que irá vir a casa, que ele vai dar uma mágica! Não, não é bem, não. Não é bem, 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 não é bem. Não é bem, não é bem, não é bem. eu não sei me ela já cabra eu morro eu não sei se me eu e chamo de pé a oneya marroquil any toro gel o moririnho ah é a toque mabinu bami for a baba o bintipo binti sababu for a Vou vir aqui. Eu estou aqui. Eu estou tendo um filho king. Eu estou aqui. didê! Eu preciso vir aqui. Eu estou aqui. Eles precisam falhar em considerar. Eles podem pedir que não saibam. Eles não precisam falar sobre isso. Ele tem que meshamos em compra. Então eles falam para eles. Mas nunca, não é. Lossos e ilegos que não voiam achar esse momento. Para ficar com essa sociedade. E eles falaram. Eu sei que je não sei se tem hoje. Aqui é o meu homem. O meu homem se levou a outro lado, Eu sempre aprendi a gente lá. Obrigado por assistir. Você senti aqui ninguém. Você colocou fãs aqui. O que é isso? Ficou muito obrigado a ele, se atrever, e nós vamos voltar. Vamos lá para o seu pai. Nós vamos agora. Vamos lá para o seu pai. Vamos lá pra fazer isso. Vamos lá com você. Vamos lá pra fazer isso. Vamos lá pra fazer isso. Vamos lá pra vocês. se senti o cliente. Se você quer o cliente, ou se fala, o cliente que se senta. Ele levou o corpo. Você não quer quem está. Enquanto, ela se senta, o cliente rose. Ela se senta, ela se senta, ela se senta. Se senta lá. Se senta, o pessoal, E aí não chegamos bem. Tá bom? Queria? Nós chegamos com os papéis. Nós chegamos. Nós dizemos que ele não se enxergue na mão. Ele não se enxergue na mão. Ele não se enxergue na mão. Então? Eu vou pôr-me dizer que ele não caía alguma coisa que ela quer trabalhar. Nós temos o tichalé. Nós temos o tichalado. ofícia. ae ah Aqui a gente tem um jóia para ver. Esse grupo como se diz. Já vem aqui com essa adquireção. Uma garra que eu fizesse e descoberta. Uma garra que os seus scoutos estão ciberta. Uma garra que os seus são. Uma garra que os seus são. Agora, então, vamos a nascar. Vamos lá, vamos ao lado. Então, nós vamos lá. Não vamos à... e então vou te fazer o que quer 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 quer o que 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 quer o O que é isso? O que Deus? Olá, quem é? Olá. O que é? Ah, ele é aqui. O que é? 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 Corotaxirri! 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 Corotitaxirri e morremi! Música Música